vou explicar para vocês aqui como é que eu faço para espetar esse camarão vou botar um anzolzinho de gig head esse anzol aqui é 1 barra 0 esse camarãozinho aqui é de 7 centímetros vou botar aqui, já vi onde ele vai sair ali vou estar espetando esse camarão aqui nesse anzolzinho aqui, vou explicar para vocês o que eu vou fazer tá vendo? fala aí galera galera, hoje a pescaria é de roubá-lo sabe que hora é essa? 4 horas da manhã, é agora muito escuro aqui ainda a gente vai fazer uma pescaria diferente material diferente diferente de capturar e roubá-lo vou tentar, galera ali na minha frente aqui está o canal de Cabo Frio canal Itajuru ali ó canal Itajuru aqui, né? estou no condomínio aqui perto do canal eu gosto muito de pescar aqui mas esse jeito aqui é a primeira vez que eu vou fazer aqui no canal bom, a maré agora está bem cheia, tá galera? a maré está bem cheia eu vou tentar aí pegar o jovalho eu vou explicando para vocês aí o que o que eu vou fazer tá? o que eu vou usar acompanha aí, não sai daí não vê que tem muita coisa aí que eu vou fazer o que eu acho que vai dar certo aqui galera aí, canal Itajuru tá? lá é a ponte né? de Cabo Frio né? e aquele lado lá está o Forte São Mateus né? a minha esquerda aqui ó Forte São Mateus aqui ó vou usar essas duas tipos de vara aqui ó duas vara pequenininha tô aqui e vou usar camarão vivo também vou usar artificial e camarão vivo vou explicar para vocês aí o que eu vou fazer aí para capturar esse jovalho vamos lá? então acompanha aí vem comigo nessa mais essa aventura aí quatro horas da manhã eu sozinho aqui já escutando os canadinhos cantar ali ó e daqui a pouco está amanhecendo aí valeu galera eu já tinha deixado aqui né? o camarão vivo vou estar colocando aqui para vocês verem como que eu faço tá? vou pegar um pouco de água aqui primeiro ó peguei um pouco de água ó e aqui ó o camarão tá vivo dentro dessa garrafa furada ó olha como que fica a garrafa aí os camarões estão vivos ali dentro ó vocês vão ver ali vou botar aqui um pouco de camarão vivo aqui ó ó olha lá os camarões vivos lá dentro não sei se vocês vão conseguir ver aí legal tá? mas está ali dentro os camarãozinhos vivos aqui eu boto de novo a garrafa lá dentro lá embaixo a garrafa agora foi para pegar lá o camarão vivo tá ali dentro tá? aí agora eu já vou começar a brincar aqui com o camarão vivo aí galera vamos lá primeiro arremesso aí ó arremessei perto tá? aí ó coloquei lá uma boinha vou explicar para vocês aí como que eu fiz aí o esquema da boinha por que que a gente faz isso aqui porque essa época é muito siri e acaba a gente jogando o camarão vivo né? e o siri pegando o o camarão comer nosso camarão né? antes do robalo pegar então a gente coloca esse sistema de boia que acaba sendo mais difícil né? o siri pegar o siri dificilmente ele vem na na flor da água ele fica mais embaixo mas tem alguns que vem galera primeira dica nunca esqueça de trazer o repelente para passar nas pernas que é muito mosquito pegando a nossa perna aqui ainda está ventando um pouco mas quando não está ventando nossa a gente não sabe se pesca ou se espanta o mosquito na nossa perna no nosso pescoço tá? eu estou aqui conversando com vocês eu vi um robalinho passando ali cara ali ó não sei se é robalo vou jogar lá parece que eu vi um robalo ali galera passando na flor da água ali olha lá galera a minha boinha lá minha boinha está lá está ali em cima olha lá daqui a pouco eu vou tentar fazer um outro esquema aqui com o artificial primeiro eu quero fazer o esquema da boinha né? o peixe não está muito ativo agora né? então eu vou esperar um pouquinho para estar fazendo o esquema da artificial para ver se a gente consegue alguma coisa com o artificial de vez em quando dá um toque na boia para ativar o para irritar o peixe para ele ver algum barulho na água e ver o que é costumbrar esses toques assim na boia daqui a pouco o sol começa a aparecer olha lá olha o seu Eduardo o seu Eduardo pegou um agora legal olha lá fundou jogou mais lá para frente também vou jogar mais lá mais longe aí aí o seu Eduardo pegando o peixinho olha lá eita aí que show olha lá olha lá olha lá vou roubar lá garoto parabéns Eduardo aí galera olha lá olha lá olha lá olha lá maior aí olha lá olha o robalo olha aí tá vendo ficou maiorzinho aí tamanho esse tá bom olha aí que show galera olha aí tá vendo aí olha robalinho show de bola tá vendo briga bem briga bem aí 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 eu roubalo aí ó tamanho legal aí aí que show galera muito bom sistema muito bom galera aí tamanho legal aí tamanho do robalão aí que show galera que show galera muito bom aí aí vai pra vida ó aí galera pegar um camarãozinho vivo aqui ó esse aqui que vai lá pegar um robalaça agora esse camarão vivo aqui ó espetar aqui no rabinho dele ó vai ficar mexendo bem vamos lá ó olha lá joguei quase lá no forte São Mateus bem longe olha lá brincadeira é essa galera muito boa essa brincadeira aí eu vou chamando ele ó vem robalinho vem 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 aí galera bateu bateu galera aí 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 roubalo aí show galera brincadeira boa hein aí galera olha o balinho aí ó uma boinha aí ó show de bola boinha com camarão vivo é pra vida aí meus amigos vou fazer outro esquema aqui agora tá vou explicar pra vocês aqui como é que eu faço pra espetar esse camarão vou botar ó vou botar ó um onzolzinho ó de gig red esse onzol aqui é um barra zero esse camarãozinho aqui é de sete centímetros vou botar aqui ó vou botar aqui ó já viu onde ele vai sair ali ó aí vou tá espetando esse camarão aqui nesse onzolzinho aqui vou explicar pra vocês o que que eu vou fazer tá vendo vou tentar mudar um pouco essa pescaria em vez de ficar com camarão vivo vou botar tentar colocar aqui o artificial vou espetar aqui ó igual se fosse passar um gig red só que eu não vou trabalhar com o gig reg tá o gig reg ia entrar aqui ó olha lá ficou legal tá vendo olha lá aí agora você dá até lá pegando os roubalhinhos vamos que vamos olha lá vou pegar aqui então vou pegar aqui e vou tá amarrando aqui esse camarãozinho tá vendo amarrando aqui só isso galera vou usar aqui ó o sistema downshot aqui ó o sistema downshot é esse aqui ó tá esse é o sistema downshot aí ó vou botar um chumbinho aqui bem levinho de 15 gramas como é que é esse sistema aqui o sistema é esse aqui ó um chumbinho aqui e uma pernada aqui ó tá vendo uma pernada aqui ó de mais ou menos 1 metro 80 centímetros 1 metro tá vendo e a gente vai tentar lá agora pegar os roubalhos com o sistema downshot aí vou ver se vai dar certo não sei não vou tentar né galera roubala aqui tá bem ativo na boinha de repente dá certo aí ó começa a trabalhar aqui ó ó jogar um pouco mais lá pra fora que ele dá melhor aqui eu já começo a trabalhar melhor é o mesmo esquema do que bater no camarão ó fazer um toquinho dois toques ó funcionar a gente começa a brincar desse jeito aí tá bem claro já aí galera bateu no downshot aí aí viu aí ó bateu no downshot tá vendo a gente pega também no downshot ó aí galera pra vida camarãozinho tá vendo lá o chumbinho ó vamos lá de novo ó vou tentar de novo ó 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